Parabéns para os últimos golpes. Você teve dois golpes contra alguns competidores muito estabelecidos na divisão. Então, eu estou curioso sobre o que você acha que o clube do seu sucesso foi nas últimas duas lutas. E a gente tem um ótimo professor de wrestling, de boxe, de Muay Thai e de chão também, que me faz evoluir a cada luta e mostrar sempre um grande show. Eu tenho treinado na minha academia em Brasília, Serrada MMA. Eu tenho grandes professores em wrestling, grandes treinadores no jogo de jogo, no estripe, e eu estou melhorando dia por dia para fazer um grande show. Eu sei que ninguém gosta de pensar em perdas, mas eu me pergunto se ela pensa em perdas para a Jéssica. Porque se ela ganhar essa luta, eu acho que as pessoas estariam dizendo, você sabe, campeões. Então, ela nunca pensa sobre isso e é frustrante? Você pensa em relação à sua derrota contra a Jéssica da última vez? Você só pensa em relação a como isso afetou você, algo parecido? Não, eu não penso muito, não. Passou... Eu trabalho muito com a minha psicóloga, né? Sobre foco, sobre estratégia de luta. Então, a gente sempre foca na próxima luta. Então, a derrota que aconteceu passou ali. E eu procuro sempre tirar muito o aprendizado das minhas derrotas. E foi o que aconteceu. Então, estou vindo de duas vitórias expressivas. E continuo, e espero continuar buscando sempre mais vitórias. Não, não afetou-me at all, porque eu lost. Eu tenho uma boa equipe. Minha psicóloga... Minha psicóloga e minha mental coach também ajuda muito. E minha equipe sempre focou na próxima luta. Eu não penso muito sobre as luta das luta. Então, eu continuo fazendo o trabalho. E poder fazer, cada vez mais, uma melhor show e uma melhor luta. Você ganhou a vitória em janeiro. Há quatro meses. Foi importante voltar a luta mais rápido e lutar mais rápido? Você apenas lutou há quatro meses atrás. Foi importante? Faz diferença você pegar outra luta tão em cima da outra assim? Sim. Eu acho muito importante a gente estar sempre em atividade. E eu gosto de estar sempre em atividade. Para estar sempre com tempo de luta bom. Com time de luta bom. Então, isso é muito importante. E até o final do ano, ainda quero fazer mais duas lutas depois dessa. E estar em ação, estar em atividade, me faz evoluir a cada luta. Me faz ser uma melhor lutadora. É muito bom para ela porque ela tem tempo para treinar. E isso é bom porque ela nunca perde o tempo em cada luta. E ela também é capaz de fazer dois mais luta neste ano. Porque para ela é bom para manter o flow. O que você acha de um atleta com a Katelyn? Obviamente, a Katelyn é uma ex-challengadora de título. Ela está no top da divisão há muito tempo. Então, o que você acha da Katelyn como oponente? O que você pensa em relação à Katelyn como sua oponente? Sim, a Katelyn é uma atleta que usa muito bem a envergadura dela. Ela gosta de usar muito bem o striking. E ganhar a luta por pontos ali, fazendo essa distância. E é isso. O jogo dela é esse, de levar a luta ali a favor dela por pontos. Ela conhece o seu jogo. Ela tem as mãos longas. Mas o seu plano de jogo geralmente é ganhar pontos por decisão. Então, se ela conhece o seu plano de jogo, ela vai mudar isso. Você vai ganhar essa luta, e eu acho que as pessoas estariam falando sobre um atleta potencial de título. Você acha que se você ganhar essa luta, você deveria estar na discussão para lutar por título? Pegou? Pegou? Não. Depois dessa luta, ele acha que, depois dessa luta, vão falar sobre o título. Você acha que, depois dessa luta, você sente capaz de lutar pelo título? Sim. A gente está indo para fazer uma grande luta. Com certeza saí com uma grande performance aí, sábado. E a chance da disputa do título vir vai ser grande. E a gente está se preparando muito para isso. e quando surgir a oportunidade, a gente vai estar prontos. Essa luta, ela está focando nessa luta primeiramente. Poxa, é inglês! Desculpa, desculpa, pessoal. Não sei como funciona aqui. Então, se você pensar sobre essa vitória, se você pensar sobre essa vitória primeiro, e ela sabe que eles vão falar sobre esse título, mas, se isso acontecer, ela está pronto, ela está fazendo o trabalho muito bem. Ela está pronto para esse caso vir. A última coisa para mim, eu acho. Obviamente, todos os lutadores estão olhando para o campeão na sua divisão, mas eu só pergunto o que é. Eu quero dizer, Valentina tem sido tão dominante na divisão. Então, você está vendo holes no seu jogo e tentando ver como você lutaria se você chegar lá? Ou é meio que é intimidante ver como ela dominou a competição? A Valentina vem dando tão bem nas lutas que ela teve, tão dominante. Você acha que tem algum buraco ali, alguma estratégia que você já pense em caso você lute contra ela? Sempre existe a possibilidade do atleta dar alguma brecha. A gente sempre vem estudando isso. Então, eu acredito muito no potencial da minha equipe de montar uma boa estratégia, que são caras que eu confio bastante. Então, quando surge a oportunidade de lutar contra a Valentina, com certeza eu estarei muito bem preparada, muito bem amparada pelo meu time. E a gente vai estudando. A Valentina é uma atleta muito completa, mas com certeza tem brechas. Ninguém é perfeito, né? Então, a gente estuda muito ela. A Valentina, se você lutar um dia, claro que todo mundo tem algum erro, algum gap que eles podem encontrar. Ou ela tem uma boa equipe com ela, e ela confia em sua equipe e os treinadores. porque, claro, eles vão encontrar uma boa equipe. Mas ela confia em elas, ela confia em elas. E ninguém tem uma equipe perfeita. E elas estão capazes de encontrar os gaps e também conseguir a vitória. Uma última coisa sobre a Valentina. Ela está aqui, porque sua irmã está lutando. Você viu ela no hotel? Valentina está aqui, né? Minha irmã vai lutar. Você tentou falar com ela? Ela cruzou com ela em algum momento? Não, não, ainda não. Não, não, ainda não. Não, não, senhor. E então, falando da sua luta contra a Catelyn, parece que ela faz seus oponentes muito frustrados com sua atleta, como você disse, com suas limpas longas. E, obviamente, a Jessica entrou para terminar com o body shot. Mas, além disso, você vê muitas dificuldades em sua atleta que você pode ter vantagem? Ela tem ganhado... A sua adversária tem ganhado bastante em relação à distância, que frustra muitos oponentes. Você acha que tem alguma estat... Desculpa, irmão. Tem alguma coisa que você achou de falho no strike dela que você pode usar contra ela? Ah, sim. A gente estudou muito ela durante esse camp. Então, a gente montou uma estratégia muito boa para anular essa distância dela para entrar no raio de ação mesmo ali. E, com certeza, tem brechas ali. Eu vou usar muito a minha agressividade e muita minha explosão para quebrar esse... para entrar nesse raio de ação dela e surpreender ali com a minha mão dura. Eu sou estudiado muito, com a Katelyn. E, com muita coisa sobre ação, como ela vai avançar, como ela vai avançar. E ela vai usar a aggressividade que ela tem, a resistência que ela tem, para o fighting, e ela vai para o jogo. Porque, sorry, a game plan é aí. Então, ela vai fazer um grande trabalho. Ela também tem um alto-level de graça com Henzo Gracie. Ela traga com Dona. Ela é obviamente em sua campão a lot, para... Have you seen anything from her grappling inside the octagon that impresses you at all? Ela tem treinado com o Danahan, que é um dos menores coaches do mundo no jiu-jitsu aí. E... Você tem visto alguma coisa do chão dela que te impressionou? É, das últimas lutas não me impressionou tanto, né? O chão dela. Eu que sou faixa preta de jiu-jitsu ali. E treino muito com os meus treinadores lá de Brasília, né? De chão, que são excelentes treinadores. E eu tô indo muito confiante também. e fazer um bom jogo de chão e mostrar a qualidade do meu jiu-jitsu na organização. Ah, não. Ela não vê nada. Especialmente, porque ela também tem um... Ela tem um velho black belt no jiu-jitsu também. E as suas treinadoras estão preparando ela muito. E ninguém viu ela no jiu-jitsu ainda. E ela vai mostrar, se isso acontecer, ela vai mostrar como ela vai fazer no jiu-jitsu também. e ela vai mostrar como ela vai fazer no jiu-jitsu. E ela vai mostrar como ela vai fazer no jiu-jitsu. e ela vai mostrar como ela vai fazer no jiu-jitsu também. E ela vai ter que comunsão.